Pois não, deputado, está escrito. Bom dia, deputadas, bom dia, deputados, bom dia a todos os catarinenses. Sobre a proteção de Deus, é claro, aberta a presente sessão. Eu convido o nosso deputado Silvio Drev, para que proceda, secretária DOC, que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Por favor, deputado. Ata da 41ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizado no dia 19 de maio de 2021. Presidência, deputados, Mauro de Nadal, Nilson Berlanda, Kennedy Nunes. Secretarias, deputados Ricardo Alba e Rodrigo Minoto. As 14 horas do dia 19 do mês de maio de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder a leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo primeiro do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a por aprovada expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados. Padre Pedro Baldeceira, doutor Vicente Caro Prezo, Ricardo Alba e a senhora deputada Ana Campagnolo. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, deram uso da palavra os senhores deputados. Doutor Vicente Caro Prezo, bloco PDT, PSDB, Republicanos. Silvio Drevec, bloco PP, PSB. Quênis de Nunes, bloco PSD, PSC. Ada de Luca e Valdir Cobalquini, bloco MDB, novo. Ricardo Alba, bloco PSL, PL. E Fabiano da Luz, partidos trabalhadores. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário aos projetos de leis. 0024, 193, 307, 362, 2020. E 48, 2021. Ao projeto de lei complementar, 0004, 2020. E a proposta de sustação do ato, número 2, 2020. Foram aprovados, em turno único, os projetos de leis, números 17, 2021. Digo, o projeto de lei, número 17, 2021. Por maioria, com emenda substitutiva global. E com o voto contrário do senhor deputado G.C. Lopes. 85, 2021, por maioria, com emenda aditiva. E 172, 2021, por maioria. Foram aprovados os pedidos de informação, 351 a 368, 2021. As moções 340, a 353, e 355, a 357, 2021. E os requerimentos 792, 799 e 800, 2021. A moção número 354, 2021. E o requerimento 812, 2021. Foram retirados de pauta a pedido dos seus respectivos autores. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente referiu os requerimentos 793, 798, 801, 800, a 811, 813, a 816, e 823, 2021. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 1064, a 1092, 2021. E explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Bruno Souza, Maurício Clodilar, Felipe Estevam, Kennedy Nunes e Ivan Nats. Nada mais havendo. O senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quinta-feira, no horário regimental. Para constar, o segundo secretário, lavrou a presenteata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Silvio. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo nº 106 do Regimento Interno, por aprovado. Solicito a assessoria que proceda à distribuição de expediente. Traremos agora em breve as comunicações. E o primeiro deputado escrito no dia é deputado Maurício Scudilac, por 10 minutos, deputado. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha. Ontem eu concluí a redação de um projeto de lei que hoje estará sendo protocolado aí na Assembleia Legislativa, referente ao cadastro estadual de pessoas, de cidadãos em situação de rua. Esse é um problema que nós temos enfrentado, principalmente nas maiores cidades do nosso estado, onde pessoas escolhem algum local e começam a, durante a noite, se aglomerar, buscar marquises de lojas, buscar viaduto, buscar espaços públicos para que ali permaneçam. Permanecem pessoas que estão na situação de rua por opção, pessoas que estão na situação de rua porque abandonaram as famílias, porque não querem conviver com as famílias e também muitos desses que acabam voltados para as drogas, para o crack, para outro tipo de droga. O que que acontece? O cidadão de bem, ele ainda procura fazer um artesanato, ele procura fazer alguma forma de ele receber recursos para sobreviver, mesmo permanecendo na situação de rua. E, infelizmente, eu cito o caso, por exemplo, aqui do bairro Campinas, em São José, onde ali próximo ao viaduto da Via Expressa, nós temos naquela região uma aglomeração muito grande de pessoas em situação de rua. Essas pessoas que são usuários de drogas, eles acabam, durante a noite, furtando fio de cobre, portões, porta, enfim, tudo que é tipo de objeto, principalmente para a venda no dia seguinte nos ferrovelhos, nas empresas que compram esses produtos. Eu participei de uma reunião também há poucos dias sobre esse assunto. A Prefeitura de Florianópolis conseguiu um grande avanço nessa situação, inclusive o vereador Gui Pereira, que é o secretário do Continente, participou dessa reunião. Balneário Camboriú conseguiu avançar muito nessa questão. A Secretaria Interage, a Secretaria de Integração Social, de recuperação, de tentar cadastrar, de ver de onde a pessoa é, por que ela está longe da família. Tentar fazer convencimento para que essas pessoas voltem para a sua origem, voltem para a sua cidade, voltem para a sua família, o que é muito importante. Então, nós vemos municípios que realmente têm apresentado um avanço muito grande, e municípios que ainda permanecem nessa situação. Então, pelo meu projeto de lei, a Secretaria de Assistência Social do Estado vai fazer, vai ficar responsável em executar esse cadastro, providenciar documentação para quem não tem a documentação, procurar reencaminhar, oferecer oportunidade de emprego, enfim, buscar alternativas para as pessoas em situação de rua. Eu entendo isso como um trabalho social preponderante, depois dessa pandemia que nós passamos, onde muitas pessoas não tiveram opção, muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas entraram em depressão, muitas pessoas não têm, não estão encontrando forças próprias, físicas, espirituais para se reintegrar na sociedade. Muitos saindo, às vezes, alguém que perdeu um emprego, com vergonha da própria família, faz essa opção pela situação de rua. E nós, infelizmente, não sabemos quem são essas pessoas de rua, qual é o cidadão, a cidadã que está ali na situação de rua, por que ele está na situação de rua, se está por opção, se ele está por necessidade, porque não viu outro caminho. Muitas dessas pessoas, estando cadastradas, tendo de parte do Estado um controle, essas pessoas poderão receber apoio, talvez um internamento para aqueles casos de doença, para aqueles casos de situação de uso de drogas, de produtos químicos. Então, pela nossa lei, nós damos essa força ao Estado, a Secretaria de Assistência Social, que é lógico, vai trabalhar junto com as secretarias dos municípios, fazendo esse cadastro. Nós ouvimos, muitas vezes, falar, como no chute, são tantas mil pessoas em situação de rua, tantos mil menores abandonados, mas nós não temos, hoje, se for para apresentar, um cadastro com número, nome, idade, quem são essas pessoas, que eu entendo seja importante a gente ter e fazer todo o esforço para a reintegração social dessas pessoas. Se possível, buscando seus familiares, buscando o município onde tem origem, onde vai receber apoio, onde pode ter alguma oportunidade. Então, nós estamos protocolando hoje, onde ficou concluída a redação desse projeto, para que possamos efetivamente dizer em Santa Catarina quem são, quantos são, onde estão, por que estão, qual o problema que enfrentam nessa situação de rua. Então, é muito importante, isso traz essa convivência, traz problemas sociais muito graves. Nós vemos residências, condomínios, lojas, que acabam tendo até restrição de presença de público ante a presença desses moradores de rua na frente, na marquise, buscando alternativa para se proteger do frio, da noite, da chuva, e criando um problema social. E, inclusive, com isso, os próprios patrimônios, os próprios bairros, têm uma depreciação considerável, além do risco, famílias que à noite não querem sair de casa, porque no trajeto que vão fazer, encontram ali dezenas de moradores de rua, deitados, às vezes utilizando droga, e que não sabem quem são, e sempre com a dúvida da possibilidade até de serem abordados, de serem vítimas de algum fato criminoso. Nem todos que estão ali, ou a maioria, não é voltada à ação criminosa, mas a forma com que estão ali, e muitas vezes pelo uso de drogas, podem se tornar, sim, um risco para si próprios e para a sociedade. Então, é muito importante que Santa Catarina conheça quem são os cidadãos que estão nessa situação de maior vulnerabilidade, dizendo quem é, de onde é, qual a idade, por que está ali, qual o problema que tem. Então, vejo que essa é uma questão que nós temos que ajudar a resolver, e esse projeto estabelece uma série de critérios de apoio do poder público para essas ações. Até um cadastro de possíveis passagens policiais, enfim, tudo o que vem a acontecer, a gerar em torno dessas pessoas, é importante que o Estado tenha para que o Estado possa apoiar. Então, é esse o assunto. Terça-feira, eu quero apresentar um projeto positivo, a reforma da escola Dona Lili, em Balneário Camboriú, que virou um exemplo de ensino público, de qualidade, e que foi feita uma reforma lá, pela Prefeitura, pela Administração Municipal de Balneário Camboriú, pelo Prefeito Fabrício Oliveira, e que, nosso vice, Carlos Humberto, e que transformaram uma escola que já era uma boa escola do município num exemplo para ser seguido pelo Brasil, por Santa Catarina e pelo Brasil. Deputado Maurício? Sim, deputado Jair Milo. Deputado, quero parabenizar a Vossa Excelência por essa iniciativa, e, realmente... Mais um minuto, deputado, para concluir. Quero parabenizar o deputado Maurício, e, realmente, uma das dificuldades das prefeituras é que elas não têm diálogo entre si. Então, com esse cadastro que Vossa Excelência está sugerindo, que já tem meu voto favorável, meu apoio, as prefeituras vão poder consultar o cadastro do Estado quando atenderem pessoas que migram de uma cidade para outra também no nosso Estado. E Vossa Excelência muito bem elencou que existem casos e casos, existem vários motivos para que isso ocorra, e, assim, a prefeitura poderá ser assertiva no tratamento dessas pessoas. Parabéns à Vossa Excelência por essa iniciativa e já tem o apoio desse deputado. Muito obrigado. Obrigado, deputado Maurício. Pois não, Maurício, tem que ligar o microfone. Só para concluir, é muito boa a assertiva do deputado Jair Minhoto. Muitas prefeituras ficam empurrando, não, porque as pessoas em situação de rua de tal município são levadas para outros municípios. Com esse cadastro, nós vamos saber de onde é, onde estava, e o Estado vai ter esse controle. E acaba essa disputa, essa briga entre os municípios e todos, através da Secretaria de Assistência Social do Estado, vamos fazer um trabalho conjunto que vai ser bom para todos os catarinenses. Obrigado, presidente. Um ótimo dia a todos, ótimo final de semana e que Deus abençoe. Obrigado, deputado Maurício Cudillac. Não havendo novos deputados inscritos, entraremos em horário destinado aos partidos políticos. Primeiro bloco do dia, PSL, PL, por 15 minutos. Alguém fará o uso da palavra? Bloco PDT, PSDB, republicanos, 7 minutos e 30 segundos. Bloco PP, PSB, por 7 minutos. Bloco PSD, PSC, por 9 minutos. Partidos Trabalhadores, 6 minutos. Bloco MDB, Partido Novo, 15 minutos. Não havendo oradores inscritos, farei a leitura de um comunicado dessa presidência. A LESC lança nesta quinta-feira o edital para participação das empresas e organizações sem fim lucrativos que tiverem interesse de participar da 11ª edição da Certificação de Responsabilidade Social e a premiação Troféu Destaque de Santa Catarina. A certificação foi instituída com base da Lei Estadual nº 12.918-4 e visa reconhecer e destacar as empresas e entidades catarinenses que tenham a responsabilidade social incluída em suas políticas de gestão, além de promover o bem-estar da sociedade catarinense. São parceiros da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Centro de Integração de Empresas Escolas, CIE, Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Santa Catarina, FEComércio, Federação Catarinense dos Municípios, FECAM, Federação da Indústria do Estado de Santa Catarina, FIESC, Federação dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina, FECONTESC, Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina, OAB, Movimento Nacional ODS de Santa Catarina, Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina, SEBRAE, Secretaria do Estado de Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina. Informar ainda que as inscrições são gratuitas no período de 1 de junho a 31 de agosto de 2021, exclusivamente pela internet e no site da Responsabilidade Social. Seria esse o comunicado. Entraremos agora, então, inmediatamente. Pois não? Senhor presidente, apenas para pedir a gentileza, para registrar minha presença. Pois não, deputado Sopelsa. Ok, está registrado. Obrigado, presidente. Ordem do dia. Votação e redação final do projeto de lei número PL 017.02021. Deputada Paulinha, altera a lei número 17.335 de 2017 para incluir no calendário oficial do Estado de Santa Catarina o dia estadual pela vacinação e defesa dos trabalhadores de saúde a ser comemorado anualmente no dia 18 de janeiro e adota outras providências. Em votação? Aprovado. Só vou votar contra, presidente. O voto contra o deputado Gessé. Voto. Aprovado por maioria. Votação e redação final do projeto de lei 085.02021. Deputado Waldir Cubalchini, dispõe sobre aquisição de vacinas contra o Covid-19 por pessoas jurídicas de direito privado. Em votação? Aprovado. Votação e redação final do projeto de lei número 172.021. Comissão de Constituição e Justiça. Altero o anexo único da lei número 16.733.015 que consolida as leis que dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual de âmbito do Estado de Santa Catarina para alterar a denominação da Associação Corpo de Bombeiros Comunitários de Capinzal e Região para a Associação Bombeiros Comunitários de Capinzal, Ouro e Zorter. Em votação? Aprovado. Pedido de informação. Pedido de informação 369. Deputado João Amin, solicitando ao secretário da Casa Civil informações acerca do projeto para destinar 100 milhões ao enfrentamento à estiagem e facilitar o repasse de recursos aos municípios. Em discussão? Em votação? Aprovado. Pedido de informação nº 370. Deputado João Amin, solicitando ao secretário do Estado da Casa Civil informações acerca do investimento de R$ 1,7 bilhão em infraestrutura hídrica, conforme noticiado nas redes sociais do Governo do Estado. Em discussão? Em votação? Aprovado. Pedido de informação nº 371. Deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da possibilidade de realização de obras de recuperação da SC-281 no município de Agrolândia. Em discussão? Em votação? Aprovado. Pedido de informação nº 372. Deputado João Amin, solicitando ao secretário do Estado de Saúde informações acerca dos equipamentos quebrados no hospital infantil do município de Florianópolis. Em votação? Aprovado. Pedido de informação nº 373. Deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da possibilidade de realização das obras da SC-418 na ligação entre os municípios de Joinville e São Bento do Sul. Em discussão? Em votação? Aprovado. Pedido de informação nº 374. Deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da possibilidade de realização das obras da SC-414 entre os municípios de Luiz Alves e Massaranduba. Em discussão? Em votação? Aprovado. Pedido de informação nº 375. Deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Administração informações acerca da utilização do imóvel de propriedade do estado de Santa Catarina, localizado no município de Florianópolis, com endereço na rua Rui Barbosa. Em discussão? Em votação? Em votação? Em votação? Aprovado. Pedido de informação nº 376. Deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca do processo licitatório para a seleção de empresa para a elaboração e restauração da implantação da ciclovia da rodovia SC-401. Em discussão? Em votação? Aprovado. Pedido de informação nº 377. Deputado João Amin, solicitando ao secretário da Casa Civil informações acerca da construção de um parque no Morro dos Conventos. Em discussão? Em votação? Aprovado. Pedido de informação nº 378. Deputado João Amin, solicitando ao secretário da Casa Civil informações acerca da punição à empresa Vegamed, em razão da compra de respiradores. Em votação? Em discussão? Em votação? Aprovado. Pedido de informação nº 379. Deputado Kennedy Nunes, solicitando ao secretário do Estado de Segurança Pública informações acerca dos EPIs disponíveis para os bombeiros militares. Em discussão? Deputado Kennedy Nunes, solicitando ao secretário do Estado de Segurança Pública informações acerca do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Em discussão? Em votação? Em votação? Aprovado. Pedido de informação nº 381. Deputado Kennedy Nunes, solicitando ao secretário do Estado de Segurança Pública informações acerca dos policiais militares e bombeiros militares que atuam como motoristas em habilitação C, D e E. Em discussão? Em votação? Aprovado. Pedido de informação nº 382. Deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário do Chefe da Casa Civil informações acerca da linha de crédito que trata a medida provisória nº 236 de 2021. Em discussão? Em votação? Aprovado. Moções? Moção nº 358. Deputado Fernando Kerlin. Manifestando apelo ao governador do Estado pela urgente adoção de medidas administrativas e jurídicas, objetivando o pleno estabelecimento e fornecimento de análogos e insulina para pacientes do SUS em Santa Catarina. Em discussão? Em votação? Em votação, aprovado. Moção nº 359. Deputado Silvio Drevich. Manifestando apelo ao Superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes pela construção de uma passarela para pedestres, bem como de um viaduto na BR-282, quilômetro 343, próximo ao trevo de acesso do município de Campos Novos. Em discussão? Em votação? Moção nº 360. Deputado Maurício Escudilac, manifestando apelo ao Superintendente do DENIT pela liberação das margens de domínio ao longo das rodovias catarinenses, para que os municípios possam construir vias de chão para tráfego de tratores e máquinas agrícolas. Em votação? Em discussão? Em votação, aprovado. Moção nº 361. Deputado Gessé Lopes, manifestando aplauso aos policiais militares e rodoviários, Cabo Maçone, Capelo e Davis, que salvaram a vida de uma criança de três meses de idade que havia se engasgado com leite. Em discussão? Em votação? Em votação, aprovado. Moção nº 362. Deputada Paulinha, manifestando aplauso à Defensoria Pública de Santa Catarina, pelo dia do Defensor Público. Em discussão? Em votação, aprovado. Moção nº 363. Deputado Felipe Estevam, cumprimentando o Clube de Tiro Magno, no município de Criciúma, pelos relevantes serviços prestados em favor à sociedade do Sul de Santa Catarina. Em discussão? Em votação, aprovado. Moção nº 363. Senhor presidente. Pois não, deputado. Só fazer uma singela observação, lá é feito treinamento das nossas forças de segurança. O público privado funciona muito bem, então, parabenizar eles, porque toda grande parte das forças de segurança daquela região fazem os seus treinamentos, seus cursos de participação lá no clube. Então, eles têm essa preocupação, essa responsabilidade social e disponibilizam toda uma estrutura bem significativa, as forças de segurança militar, polícia civil. Agentes no DEAP, então, fazem esses treinamentos lá, então, registro aqui, né, esse nosso parabéns a eles que estão aí sempre dando a sua parcela de cooperação. Claro, é uma empresa, mas dão a sua parcela de cooperação às nossas forças de segurança. Muito obrigado, senhor presidente. Continuem discussão? Aprovado. Moção nº 364. Deputado Volney Weber. Manifestão do aplauso a polícias militares e soldados Cleveland, Vieira, Tressoldi e Ivânio Liberti Zvarskavansk, de Passo das Torres, por salvarem uma vítima de tentativa de homicídio que estava se afogando no rio Mampituba. Em discussão? Em votação, aprovado. Moção nº 365. Deputado Volney Weber. Manifestão do aplauso a Caravajo Futebol Clube do município de Nova Veneza, pelo seu ingresso no futebol profissional do Estado de Santa Catarina. Em discussão? Em votação, aprovado. Requerimentos nº 818. Deputado Padre Pedro Baldiceira, requerendo o regime de prioridade para apreciação do projeto de lei nº 155, de 2021. Em discussão? Em votação, aprovado. Requerimentos. Deputado Adilson Dirce Reides, solicitando o Anatel, que determina operadores de telefonia celular, a melhoria das redes móveis e internet no município de Otacílio Costa. Em discussão? Em votação, aprovado. Essa presidência comunica que defera os seguintes requerimentos. Requerimentos 817 a 819, 822 a 824 e 826 a 828. Essa presidência comunica que encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno. As seguintes indicações. Indicações de 1.093 a 1.103. finalizada a ordem do dia, temos um deputado escrito em explicações pessoais, deputado Gessé Lopes, por 10 minutos, deputado. Obrigado, presidente, caros colegas, todos que nos acompanham pela TVA. Antes de falar do assunto principal, que é o absurdo que aconteceria na cidade de Itajaí com dinheiro público, um absurdo que é uma promoção de erotização de crianças, quero dar um contexto. Pode passar a primeira imagem. Homem pagará 10 mil a ativista LGBT por chamá-lo de viado e bichona. Isso está lá no consultor jurídico. Pode tirar a imagem. Então, isso aí, por toda a política de vitimização, de mimimi, hoje, tu xingar ou tu falar de forma pejorativa, isso aí vai te fazer levar processos e pagar gordas indenizações. Pode passar o próximo vídeo. Nós temos países onde tem a pena de morte e, efetivamente, tem morrido menos gente do que aqui no Brasil que não tem a pena de morte. E nem por isso tem diminuído os crimes nesse Brasil. Não é esse vídeo. Se você pergunta para as pessoas... Pode passar. Acho que botaram o vídeo errado. Pode passar o próximo para ver. Já vamos pegar esse de Rondônia agora... É... Vou colocar Sátima de Verra, mas é do Rosário em cima dele. Isso não é verdade. Sabe, porque... Até tirar o saldo da Clara antes, porque ele fica procurando o que fazer. Faz o movimento das mulheres contra o filho da puta. É, é isso. Você quer dizer as mulheres de grelho duro lá do nosso partido, porra? Caralho. Pode tirar. Tem um outro vídeo que a assessoria errou aí, que era um vídeo que mostra onde o Lula fala que Pelotas é exportadora de viado. E a gente nunca viu as pessoas, esse pessoal, os vitimistas, reclamarem dessa situação. Pode passar a próxima imagem. Não, próxima imagem. Aí. Um colunista falou isso aí. Isto é... Da isto é... Ataca Bolsonaro, chamando Bolsonaro de brocha e gay passivo. Pode passar a próxima imagem? Tá, pode tirar. Aí nós vemos um ativista, no caso ali um jornalista, xingando o Bolsonaro daquilo que provavelmente ele mesmo é. Então, fica muito claro e nítido que não é o que você fala, e sim quem fala. Porque, dependendo de quem fala, leva processo. Dependendo de quem fala, aí está tudo bem, não há comoção, não há vitimismo. Mas, enfim, aí vem esse pessoal e decide fazer um evento com dinheiro público. Que fique claro, esse foi o grande objeto da questão e do repúdio das pessoas. Ainda que o tema também seja um absurdo. E eu recebi uma denúncia na sexta-feira sobre este evento que aconteceria em Itajaí. Roda Bicha, provavelmente ali, fazendo uma sátira com Roda Viva. E live de estreia de séries, crianças, viada, show. E aí lá embaixo, minha pátria amada, Brasil, Aldir Blanc lá, pode tirar. Então, quando chegou essa aberração para mim, como forma de denúncia, nós publicizamos nas redes sociais, fiz uma manifestação contrária a esse movimento, a esse evento, principalmente porque se trata de dinheiro público, principalmente. E o prefeito da cidade foi altamente atacado naquele momento, porque quem, apesar do governo federal fazer a disponibilização dessa verba, quem tem que escolher para onde vai esse dinheiro e para que eventos esse dinheiro vai ser investido, é a prefeitura. A prefeitura disse que não sabia e acabou cancelando esse evento acertadamente. Então, ficou nítido, notório, que a população de Santa Catarina não quer esse tipo de perversão aqui em Santa Catarina, em lugar nenhum. Ficou claro a manifestação contrária do público contra esse tipo de movimento. E você, catarinense, que olha para esse tipo de cartaz aqui e não consegue, e acha bonito, e não consegue ver que uma promoção de erotização de crianças não é uma pavimentação para uma pedofilia, que acha bonito porque eles, e pensa que realmente eles estão lutando por igualdade ou contra preconceito, que não consegue enxergar que é a destruição da família. Então, você deve ser muito feliz, porque os ignorantes são mais felizes, porque são descolados da realidade. Então, falta um pouco de compreensão. Mas isso já estava resolvido. Isso já estava resolvido. Até que, depois de tantas manifestações contrárias, dizendo que nós não queremos, que o povo de Santa Catarina não quer dinheiro público investido, nesse tipo de coisa, não quer o dinheiro dos nossos impostos investido nessas porcarias, aí vem a defensoria pública, com dinheiro público, pode passar a próxima imagem, dizendo que vai tomar providências diante da censura. Que censura? Que censura? Ninguém está proibindo eles de fazer as balbúrdias deles, estão na rua ali, que censura? Mas é dinheiro público. E Santa Catarina não quer investimentos nesse tipo de coisa. Não quer. E aí vem a defensoria pública, que é paga com dinheiro público, para defender. Censura. Que censura? Se quiserem fazer essa porcaria aí, lá com o filho de vocês, na casa de vocês, entre vocês, ninguém está censurando coisa nenhuma. Mas é sempre tem que ser com dinheiro público, sempre tem que ser dentro de universidade. É uma afronta, é sempre assim, é uma afronta. Se eles não for para afrontar, para eles não resolvem, não adianta. Eles têm que promover essa putaria aí. Aí roda a bicha. Mas se você chama um cara desse aí de bicha, pelo amor de Deus. Eu tenho processos na ética aqui, porque eu chamei eles de alguma coisa disso. Mas aí, se é o Lula, por exemplo, se é o repórter gay lá, aí está tudo bem. Então, a defensoria pública, acho que está sem trabalho. Acho que eles não têm nada para fazer. Às vezes, chega lá pessoas que realmente chegam com uma pauta importante, lá que realmente precisa, que é importante, que realmente é uma coisa que precisa de ajuda, uma pessoa lá que, às vezes, não consegue uma ajuda da defensoria pública, porque a renda dele passou um pouquinho daquele que é o mínimo para poder ser ajudado. Mas aí a defensoria pública não aparece, fazendo essa propaganda. Um monte de policial aí que é processado porque humilha vagabundo, que tem que humilhar mesmo. Aí a defensoria pública também não se comove em ajudar. Mas aí, para ajudar isso aí, para ajudar isso aí, uma promoção de erotização infantil, aí a defensoria pública aparece e ainda estampa lá na página deles, achando que é bonito fazer isso. Então, um repúdio aqui, inclusive eu vou fazer uma moção de repúdio para a defensoria pública de Santa Catarina, defendendo esse tipo de barbaridade, esse tipo de baixaria que esse pessoal estava querendo promover aqui em Santa Catarina, com dinheiro público. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Gessé. Não havendo oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para terça-feira, no horário regimental. Está encerrada a sessão.